E aí Sabe rapaziada voltamos com o detonado e call of duty ghouls para nós Deixa que ir lá e que aí galera o homem podia andar pelo inferno e não se queima Os gols disseram os melhores dos melhores, mas o erro era a razão de sermos devido Estamos aqui por um homem, ao meu lado, diga o que? E aí Nesse E aí Porra, cata de tanque, velho Pai, eu posso, dois carros estão sem fogo Não tem nem que pôr esse tipo de reforço Vamos, Cedro Vá para o estacionamento É tanque, Pito Dá para encarar tanque não Estão esboqueados agora Fiquem juntos, sigam-me Ponto de controle inimigo Não atirem Relenques 4, estamos com olhos É um comboio paralelo à sua posição Entendido, líder, estou vendo Vou voltar para um ataque, perigo próximo Lá vem eles, para trás Atirando Atirem Tirei 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 Lá vem eles, chistei Tirei Ficou presa ali o carro. Toma! Boa sorte! Vou parar de colar comigo que vai parar de levar a bala minha. Ô Ruki, sai! Opa, achei arma aqui. Porra, me cobriram bem pra caralho, hein? Caralho! Nós temos que sair da rua agora! Vamos, vamos! A cidade está sendo mudada, presidente. Caralho! Vou ver de perto. Caralho! Continuem andando! Procurem terra alta! Mano! Opa! Subindo as escadas! Caralho! Caralho! É muito maneiro! Não para não! Recupere um fôlego! Acabou minha arma! Caralho! Permissão para falar livremente. O que é? Acho que deveríamos abandonar essa. Digo, aquele babaca acabou de inundar a maldita cidade. E acabou com metade do seu próprio pessoal. E metade dos nossos também. Nós somos ghosts, Merrick. Nós terminamos a missão. Isso é diferente. Algo mais que queira dizer, sargento? Não, senhor. O lugar não vai aguentar muito mais! Está tenso aqui. Certo. Vamos pegar esse filho da puta. Ao menos três ovos a dez metros. Fique alerta. Com você, Yess. Atirem! Ate! O tempo não sai mais tanto! O que é que pode fazer é sobre isso! Continuem atacando os alvos! Veio a parte inimilha! Porque eu tenho que ser um cases de arco! Ao menos! Eu tenho que ser frente não vermelha! Têm pistola tão foda em! Fique sobre o que é que está caído! Segurem-se! Caralho! Vamos lá. Parece que somos só você e eu irmão, sigam o merda abaixo-se! Isso será útil. Aguenta. Mais dois adiante. Vai ali por baixo, eu dou a volta. Vamos eliminá-los ao seu sinal. Vem, pai. Que velhice. Pega uma arma de um desses caras. Os caras sumiram na vala. Superviverem é a prioridade. Vamos para a terra alta. Vai com o pai agora. Só isso de munição, mano? É esse chino. É, pois não é, Elias. A cidade está desmoronando. Estamos perdendo a oportunidade. Parasse que este é o único caminho. Fique atrás de mim. Vai quebrar fogo. Vai quebrar fogo. Não entendi sinceramente. Não apareceu nada para me fazer. Só para frente. A cidade está desmoronando. Estamos perdendo a oportunidade. Pô, o cara não deixa eu correr. Eu quero ir na frente, porra. Vai quebrar fogo. Aguenta. Ao seu sinal. Eu quebrei os dois, tá? É outra arma. Agora sim. Derrubei o piloto, mano. Se não caiu, é foda. Porra, se não caiu o piloto, é foda. Que eu sumirei na cabine dele, mano. Certo. Comigo. A todos nesta frequência. Respondam. Aqui é Gosto e os dois. Ao que claro, Merrick. Oi. Estamos andando ao Margo. Mas estamos comendo aqui. Ao oeste do hotel. Entendido. Estamos a caminho. Vamos. Parece que vamos salvar o Merrick outra vez. Certo. Nos reagrupamos. Então pegamos ao Margo. Vamos ver aqui. Eu sl Perry. Só pegamos ao 20 myself. Vai, vai. Acabamos no meu lado, certo. Não é não. Vamos atrapalhar esse preço? Retirozinho! Porra, tá de sacanagem, mano Marek, não atire, estamos chegando pelas seis Vindo por cima Obrigado, senhoras e sua graça, achamos que sua sorte tinha acabado Vai sentar no tempo, gatilho Achamos o alfáculo no hotel, ele é que está lá Marek, não atire, não atire, não atire Sim, siga-me Baixa munição Não atire, não atire Basta aquela pilha de Zulio Bora Vem, se eu fornece 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 É um brinquedo dos caras, tá com um brinquedo bonito hein Não tem de porra Não tem porra nenhuma Pensei que era pra matar os caras Pega-se! 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 Estamos caindo! Aguente! Tudo bem? Estamos pesados! Elias, eu preciso dele! Pega-se! E aí O cara está diagnosticado, mano. Está na posição ruim o cara aí, mano. O que estamos fazendo aqui, Elias? Não podemos salvá-lo. Elias. Estamos pesados demais. Você tem que soltar ali. Elias! Caralho. E o que você fez? Eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu soltei ele e salvei os outros. É isso aí. E o que aconteceu com ele? Procuramos o corpo por semanas. No fim nos fizeram parar e ele foi declarado desaparecendo. Por que ele caça os corpos? A federação achou ele antes. Seja lá o que fizeram, se puderam virar ele, podem virar qualquer um. E um Ghost não vai parar até completar a missão. Então encontre-o antes que ele nos encontre. Exatamente. Tem um cara em Caracas que sabe onde ele dorme. Victor Ramos. Ele lidera o P&D da federação. Poucos homens se aproximam o suficiente para chamá-lo de amigo. Ramos é um deles. Para encontrar Horde. Vamos voltar para Caracas onde tudo começou. Galera, eu vou fechando por aqui. Espero que tenham gostado do gameplay. Não esqueça de deixar aquele like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Lembrando vocês que todo Detonado está na playlist do canal. Valeu. Fui.